Música Bom, salve, salve rapaziada, eu sou o Léo Monteiro Esse aqui é o torneio Yoksutai Essa aqui é a última luta da primeira rodada Vermelho aí, Yuri Piranha, 18 anos 41 lutas Azul aí, o Jonathan Tobira, DK1 Chamo 14 lutas, tá? Piranha da CTC lá de Santos E o Yuri e o Jonathan vem lá de Porto Alegre Eu acho que é o nosso único cara aí de fora de São Paulo Então aí dando uma olhada aí nos nossos patrocinadores Galera que deu uma força pra gente aí pra gente fazer esse evento Galego aí, Itaí 360, Madureira, Camacan Todo mundo, Marito com as fotos Então é isso, né? Dá pra ver que o Yuri é um pouquinho mais alto O Yuri é um pouco mais velho E o Yuri é bem mais experiente, né? Então ele é o... 41 lutas aí, ele é o moleque mais rodado do circuito aí Tá desde muito cedo lutando e tudo mais Era de uma outra equipe E agora foi lá, tá treinando com o Alex na CTC Desde que ele tá lutando com o Alex, eu nem sei se ele... Como tá o andar assim, mas... Vem vindo muito bem E o Jonathan é mais novo, tá? Um pouco menor Só que o Jonathan, ele vem na categoria de baixo, né? Ele é mais leve Mas aceitou lutar no GP Aceitou o bom chute do Jonathan ali O Yuri conseguiu responder bem ali O Jonathan segura ali Dá ele tentando, dando uns joelhinhos meio safados ali Mas não consegue Trava ali e bota o Yuri de costas na corda Botou o cotovelo ali Mas como tá todo mundo de cotoveleira ali É mais difícil de acertar O Yuri tentando já clinchar, já agarrar O corner dele aí, o Alex botando bastante pilha aí Vamos ver o Chipe Chipe no rosto lá Tentando, agarrou de novo Ih, bom joelho Não tá conseguindo uma pegada, né? Mas tá, não tá conseguindo esgrimar os braços direito o Yuri Mas tá conseguindo Conseguindo Bom chute ali do Jonathan Diogo ali, Bernardo Diogo Bernardo ali O diretor técnico aí da Camacan Foi ali, pulou na frente ali Pra salvar Bom joelho ali do Do Piranha Pulou ali na frente pra salvar, né? Primeira coisa aí A integridade dos lutadores Bom joelho trocado ali do Yuri Mas o Yuri consegue Ele consegue o joelho A mão na corda Mas ele consegue Ele tá conseguindo colocar bem os joelhos Chipe ali no rosto E aí dá um passo pra... Bom golpe no corpo ali Travou o joelho Um joelho Dois Três Quatro Cinco Seis Bom Mas boa resposta do Jonathan ali, hein? Fez O Yuri fez todos os quatro, cinco joelhos Mas no final tomou o pior golpe ali Low kick duro ali Do Jonathan Tomou ali mais um Não vai bloquear não Alemãozinho Se tiver ali no corner ali De camisa tá vermelha ali É o... William, né? Que é um dos treinadores também É um dos... Linha de frente ali da DK1 Gaúcho Campeão do Portuários Tentou derrubar ali Não foi Campeão do Portuários Campeão do Elite Fight Night Um dos grandes brasileiros Lutadores aí Tá bem no circuito Tá com luta pra... Pra junho Julho agora Vai disputar o... O novo torneio do rei, né? Porque o torneio do rei Acontecia em dezembro Agora mudaram Que acontece em julho Que é o aniversário do novo rei Então aqui Escola Camacã Brasil aí Que é um dos nossos patrocinadores Uma da galera que tá fortalecendo a gente Vieram arbitrar o nosso evento Quiser contratar os caras Procura lá no Facebook Os caras estão aí Eles organizam os cursos também Pra treinadores e tudo mais Cursos pra treinadores? Não, desculpa Cursos pra árbitros e juízes Só entrar em contato com o pessoal aí Valeu Camacã Obrigado pela força aí Voltando ao assunto lá O William, então Ele tá classificado, né? Pra esse torneio aí Do Do Elite E vamos ver aí Como é que vai ser, né? Vai ter que perder Um pouco de peso aí Que é 70 quilos O evento 72 Mas tem chances aí Moleque é muito bom Ó, o Yuri O Jonathan consegue Travar bem ali, ó Betou por cima Travou bem o braço direito Bom joelho ali do Jonathan Conseguindo fazer o Yuri aí Pela primeira vez Andar de costas Derrubou ali Mas foi junto Mais um joelho saltado ali Do O Yuri aí Mostrando malandragem ali O Alex ali Tá indo Doidando ali O Alex é o treinador, né? Treinador Líder da CTC É um dos responsáveis Pela MTI também Botando pilha No lutador dele no lutador E aí Ó, o Jonathan consegue Vai, vai, vai Foi Conseguiu derrubar aí Pela segunda vez O Yuri Mostrando aí Um pouco mais de força Deu mais um tip Jab, jab, jab Direto Mãozinha na corda ali O Yuri de novo Conseguiu agarrar bem ali Conseguiu Uma posição boa ali Pra poder clinchar Mas não tá conseguindo bater Girou pra um lado O Jonathan consegue Uma posição boa ali Mas não consegue Bater o joelho, né? Tá tentando travar Tomou um Tomou dois Diogo separa ali E Bom Bom joelho ali Pegou ali No alemãozinho aí Tá meio Tomou uma sequência dura aí, né? Pegou o golpe inteiro Ficou meio mole ali Mas conseguiu clinchar E Sobreviver Mais um bom joelho Mais outro aí Piranha abrindo aí Colocando uma vantagem aí Razoável nesse round, né? Acertou O melhor golpe da luta, né? Mais um joelho duro ali O Jonathan ali Meio que Tentando dar uma segurada O Jonathan vai ter que devolver Essa sequência toda Que tomou aí, né? Vai ter que dar uma acelerada Bom joelho Daí Mais um Mas o Yuri consegue Uma pegada melhor ali Só dá aquela Anulada Não deixa Não deixa o Jonathan Fazer muita coisa Girou Ô Bom golpe ali Caindo Ainda meteu o joelho ali O Jonathan todo desequilibrado Bom round aí Pro Piranha Conseguiu a joelhada voadora Conseguiu mais esse joelho ali Fintou bem Fim de round aí Então aí Mais um dos nossos apoiadores aí Foto Peléa Aqui tem o link aí Pequenininho aí Tem o Instagram Tem o Facebook Segue os caras Precisou de foto Pro seu evento Manda mensagem Pro Marito Aí que ele resolve Valeu Marito Obrigado pelas fotos aí Ficaram massa Round 3 Jonathan aí Tá Tá bem atrás Tomou uma sequência dura No round No finzinho No round 2 Vai ter que dar uma acelerada Nesse round aí Pra poder reverter Essa luta O Yuri ali Já malandramente Já tá Meio que anulando Naquele jogo O Diogo parou ali Pra resolver a cotoveleira Isso é algo que a gente A gente tomando Tomou cuidado aí Porque muitos dos moleques São menores Né Então Apesar de A maioria deles Serem bem experientes Já tem bastante luta É melhor colocar uma Cotoveleira Pra não ter muito problema Mas Só por segurança mesmo A gente quer ver a técnica A gente não quer ver Nenhum dos moleques aí Com a cara toda retalhada Né Então Só por isso Vai ter uma cotoveleira aí O Diogo tá ali Tentando travar Mas agora Não é hora de travar não Alemão É hora de andar pra frente Aí marchar Ó Colocou um direto Pô Bom chute ali Do alemão Mais um Cotovelo O Yuri vem Meio que Tipo rolo o compressor Ele vem andando Batendo Ele vem tipo Empurrando o alemãozinho Né Que Mas tá certo Né Usar o tamanho Né Maior Mais um joelho Pulado ali Já é o terceiro Quarto aí Que ele dá na luta Mas Não tá Ninguém tá conseguindo Colocar muito o joelho Né Nenhum dos dois Né Alemão ali Tentando Correr Acertou uma boa direita Ali Eles tão fazendo isso bem Né Os dois Né De finta Com a perna da frente E entra com a mão Colocou um cotovelo ali Mais um chute Bom Tip no rosto Aí do Do Yuri Saiu bem do último golpe Ali Mais um Boa direita do alemão Bora alemão Vai ter que acelerar Bom joelho ali do Yuri Mais um Mais um Mais um Eita porra Boa Boa sequência do Yuri Aí Boa sequência Conseguiu Machucar mesmo Mas o Jonathan Bem menor Aí você vê que esse moleque É muito duro Já vi Marmanjo Se jogar Por muito Menos que isso Ficou inteiro Ficou em pé Tomou três joelhos Duros No gol Foi o joelho Mais duro da luta Mas Tá inteiro ali As pernas Já não tá Resolvendo muito bem Mas Alemãozinho Guerreiro Ficou em pé Nesse joelho duro Que tomou Yuri Mais um Ali Yuri agora Conseguiu mesmo Uma boa vantagem Últimos 15 segundos De luta Parou Ali Fim de assunto Pede desculpa Ali Isso é legal Nosso esporte Não tem muita cara feia Não tem de ficar De pé de boy Nada disso É só coisa legal Do Muay Thai Molecada Profissional Mesmo Todo mundo Aí chegou Todo mundo se cumprimenta Todo mundo é amigo Mas aí em cima Os moleques se matam Aí São três roundzinhos Então aí são os nossos patrocinadores Esse aqui é o canal Yoksutai Se você não é inscrito Clica aí embaixo No subscribe No seu lado direito Se inscreve Tem também o facebook Tem instagram Todo dia tem uma coisa lá E se quiser colaborar Com um pouco mais A partir de 4 reais Você vira um caveira E colabora Todo mês Para esse canal Para a gente produzir Cada vez mais coisas Isso aqui só ocorre Porque existem Essas caveiras Essas pessoas Que colaboram Todo mês Com a gente Então nós temos Vários programas Vencedor aí É o Yuri Corner vermelho Conseguiu Dois pontos aí Ali está o Galego Responsável pelo espaço Pela Thai 360 Dando o cheque do Yuri Parabéns Yuri Obrigado Galego Valeu todo mundo aí Nossos patrocinadores Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON